Não, eu conto numa boa, é que é do Marco Aurélio Cunha, eu já falei pra ele, essa história é uma merda. Não, mas vai, conta. É, não, eu conto, mas é uma merda, e ele acha muito engraçado, porque ele estava no momento que aconteceu. Só que não foi nada demais. Vini, para de contar essa história. Aí ele, aí fudeu. Fala, não, agora toda vez que a gente tava, ou a gente foi entrevistado junto, alguma coisa, ele, conta aí do Marco Aurélio. Fala, pô, é uma bosta a história. É simples, tava no Troféu Mesa Redonda, o Marco Aurélio Cunha tinha chegado no térreo baixo, em vez de ir pela garagem, que é certo, é a garagem, pra passar direto. Ô, Guilherme, vai lá buscar o Marco Aurélio, que é o que chamava os caras junto com o Primo Ribeiro, esses caras. Eu falei, não, vou lá, vou lá no térreo baixo. Aí eu cheguei no térreo, e o Vini foi junto comigo. Aí chegamos no térreo, eu falei, ô Marco, estamos aqui e tal. Ele, ô, beleza. Aí eu falei, libera. Aí tinha entrado no elevador, aí eu fui puxar assunto com o Marco Aurélio, tipo, mas, mano, não é nada demais, você vai ver, não é engraçado. Só que, mano, sabe aquela coisa de, tipo, elevador, comércio de elevador? E ele tava no telefone, assim, olhando e tal, desligou o telefone. Aí eu falei, e aí, Marco, correria? Só que ele me ignorou, mano, tipo, assim, ele me ignorou, não foi por mal, Marco Aurélio sempre foi o cara que me tratou super bem, só que eu vi ele e tava junto. Aí eu vi ele e fiz assim, ó, beleza, beleza, fala sozinho aí, e o Marco Aurélio não ouviu, não entendeu. E aí eu falei, ah, foda-se, não fazia nada. Só que aí eu vi ele e ficou zoando toda hora que ele me vira e falou, fala, Marco. Aí ele falou, ô, ô Marco Aurélio aí, beleza. Eu vou começar a comentar nas suas lives, fala, Marco. Fala, Marco. Aí eu falei, porque eu fiquei no vácuo, tá ligado? Mas não foi nada demais.